Seriezinha rapidinha pra assistir assim ó, bem ligeiro, leve, engraçada e que tem um combustível mais antigo que andar pra frente que é a nostalgia. Pois é meu povo e minha pova, chegou a terceira temporada de Cobra Kai. Ela estreou junto com o início do ano, estreou junto com o nosso 2021 que chegou, inclusive trazendo promessas de vacina. Chegou Cobra Kai com sua terceira temporada na Netflix. E o primeiro momento do primeiro episódio da terceira temporada já diz, estamos filmando a quarta temporada. Pois bem, a gente já sabe que vem mais coisa por aí. Mas o que falar sobre Cobra Kai? Bom, essa série que foi uma das primeiras séries originais do YouTube, da plataforma de exclusivos do YouTube, está na Netflix e desde que estreou em 2020 ela tem feito muito sucesso. Na minha opinião ela faz sucesso por quê? Porque ela mexe com um fator que é de combustão pra gente, que é a nostalgia. É que a questão é a seguinte, a gente teve nos anos 90, eu acho, vários filmes da franquia Karate Kid. Muitos de vocês se lembram, eu me lembro, Karate Kid mexeu com a nossa cabeça lá naquela época. E aí os caras resolvem pegar aqueles dois personagens tão importantes, Johnny Lawrence e Daniel San, e mostrar por onde andam esses fulanos de tais. É o que fizeram com esses dois personagens, o protagonista e o antagonista. E mostraram como a vida deles está hoje, a vida dos personagens evidentemente. O tempo passou pro Johnny Lawrence, o tempo passou pro Daniel San, e agora eles têm famílias, compromissos do mundo adulto, enfim, um monte de coisa. E é isso justamente que mobiliza a gente, porque essa série tá cheia de flashbacks que utiliza, inclusive, cenas dos filmes do Karate Kid pra que a gente possa se lembrar quem são aquelas pessoas, remeter a outros acontecimentos do passado. Primeira e segunda temporada bem facinhas de assistir, bem digeríveis. E a terceira temporada não é diferente. A terceira temporada vem com um monte de quebra-palco, um monte de coisa arada. Aquele vai e vem, aquele bota casaco, tira casaco legítimo do Karate Kid, que eles se amam, se odeiam, estão juntos, estão separados, enfim. É tudo isso na terceira temporada. A questão é que são poucos episódios e cada episódio com 20 e poucos minutos. Então se tu quer assistir uma coisa divertida, legal e cheia de nostalgia, Karate Kid Cobra Kai é a boa pedida. E a terceira temporada vem com 20 e poucos minutos.